bom dia está começando mais um vídeo das nossas histórias pessoal estamos aqui num posto de gasolina saímos ontem de ouro preto estamos aqui pertinho já de belo-risoto eu acho que já faz parte de belo-risoto onde é que a gente está aqui agora e a gente veio aqui pra que pra arrumar o nosso carro ele está com vazamento na direção hidráulica no setor ali e entrou em contato com um rapaz ele se disponibilizou para estar consertando o carro hoje é hoje de manhã hoje é uma quarta feira a gente vai estar cedinho chegando às 8 horas da manhã e ele acha que acaba hoje então a gente vai estar analisando a gente vai ficar se ele realmente vai acabar hoje a gente fica não precisa talvez não precisa pegar pousada um rosto alguma coisa assim mais barato hoje tem que passar a noite que se não resolver hoje mas amanhã também é feriado amanhã é feriado então não sabe muito o que vai acontecer hoje então assim primeiro vamos fazer uma cafezinha da manhã que é o mais importante a noite foi bem tranquilo o posto bem tranquilo também é tem banheiro atrás com chuveiro e tomou banho de ontem que chegou aqui depois que vai ser o carro gasolina um pouquinho mais cara que o que a gente vinha pagando quase oito pila perto cidade grande devia ter mais concorrência de ser mais barato mas não é bem assim agora vou tomar nosso café e depois vamos lá para o centro de belo horizonte para consertar nosso carro e vai mostrando para vocês o que vai vai acontecendo aí e hoje galera o cafezinho só vai ser o restinho tá acabando da geladeira só temos torradinha é esse doce direito aqui que é incrível e uma manteiga é só hoje só para almoço nós teria mais coisa mas para café e sim né também no mercado quando der é depois da oficina o mercado alguma tacadão aqui em bh depois eu vou no sentido a capitólio serra da canastra vários lugares lindos e chegamos então na capital de minas gerais galera aqui ó aqui ó não dá para ver no gps né mas aí já tem um tráfegozinho de 10 minutos são sete e vinte e três pessoas não trabalhar e tal né cidade grande e tava precisando aqui não sabia qualquer a população de belo horizonte e são dois milhões quando dois milhões e quinhentos mil isso do censo de 2020 acho que é a cidade a não a gente foi para são paulo já né mas é uma das cidades mais populares que a gente já passou com certeza e daqui a pouquinho estamos chegando lá na oficina vai vai chegar lá sete e 53 a gente coloca o rapaz às oito horas com o diego é isso aí daqui a pouquinho estamos chegando lá e chegamos galera só esperar agora o rapaz abrir a gente fica esse portão aqui e vamos tentar arrumar esse carro aí hoje né amor torcei que dê tudo certo a gente não gosta muito cidade grande a gente já falou para vocês a gente vai vendo assim é é muita cerca elétrica que eles eram me farpado então a gente já vê que a cidade é mais é mais movimentada digamos assim né a gente vai ver certinho se a gente vai ficar alguma pousadinha algum hotel aqui perto com airbnb alguma coisa mais barata que tiver tem internet boa e dentive a gente quando eu contei para vocês daqui a pouco vai entrar aí dentro já conversa melhor e aí galera já estamos arrumando as coisas né também que a gente vai abandonar nossa casa nossa mudança vamos abandonar nossa casa por enquanto né vamos achar um hotel baratinho para gente ficar porque o carro o cara falou que provavelmente não vai ficar pronto hoje só amanhã né só amanhã então agora achar um hotel com internet boa para trabalhar agora galera na verdade já achou um hotel aqui pertinho do centro é média de 100 e 115 com café da manhã a gente até achou mais baratos mas era quarto compartilhados e tal e a gente achou com duas câmeras de solteiro por cento e 113 que acho que vai dar 112 50 a gente tá agora vai pedir um Uber vamos para lá daí e o carro vai ficar aqui na oficina do Diego espero que corra tudo bem E aí E aí E aí E aí galera já estamos aqui na recepção do hotel aqui bem pertinho do centro de BH né acho que já faz parte do centro só estamos esperando agora o da horário de cheque-in que vai ser uma hora da tarde e por enquanto vamos dar uma trabalhada aqui ó vamos trabalhar um pouco estamos aqui no Sul América Palace Hotel bem no centro aqui bem localizado E aí 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 E esse é nosso quarto É um assunto presencial Ih, vou dormir separado hoje É, hoje não tem, hoje é separado Banheirinha, TV, ventilador, tem um frigobar Mesinha do escritório do Ricardo É Isso aí, vamos fazer um tour de ligeirinho pelo quarto para mostrar para vocês Posso, posso? Caiu lá Deixa eu abrir aqui para ver a vista E abre Abriu Estamos bem localizados, galera No centro de Belo Horizonte Banheirinho Banheirinho bom? Ah, cheiro de bom Cheirosinho É, está bem cheiroso É isso aí Vamos trabalhar hoje Amanhã até 11 horas Que a nossa check-out Depois vamos calcar 11 horas, né? E vamos sair Pegar o carro Galera, eu acho que vai dar uns 1.200 reais o carro Pelo que o rapaz comentou lá, né? Ele vai dar uma olhada melhor Tomara que seja só isso Aí eu tinha visto mais um vazamentozinho numa outra peça lá Que ele Até ele falou o nome, eu não lembro Ele vai ver se ele consegue trocar Se ele conseguir trocar, ele vai falar com o rapaz em uma outra oficina Ele vai dar mais esse valor e essa mão de obra, né? Faz parte, né? Estamos na estrada e é isso aí, né, galera? Ó, galera Acabamos não mostrando pra vocês Mas a gente foi no mercado comprar umas besteiras Dá umas faladinhas Chocolate Waffle Umas coisas E a gente vai fazer uma live hoje no Instagram Vocês vão estar vendo esse vídeo E a live já vai estar sendo feita, né? E pega mais umas cervejinhas pretas Aí, galera A aguinha tá lá Tô editando É editando, não Já editei 4 vídeos Tá renderizando já pro Pro YouTube A internet aqui não é muito boa Mas tá indo E mandei mensagem lá pro mecânico Só que o O Diego, provavelmente, deve estar trabalhando Não ouviu a mensagem ainda Queria só saber se tinha alguma informação, né? Já são quase 5 horas da tarde Eu tô nervosinho, gente Que deu muito caro o conserto Mas tomara que não Vamos torcer, né? Fé Então hoje à noite A gente vai comer as besteirinhas aí Vamos fazer uma live Não tem muito o que mostrar pra vocês Mas amanhã sim Amanhã eu já mostro pra vocês Indo lá buscar o carro Vão estar pegando o Uberzinho ali e tal E quando a gente foi no mercado Quando a gente tava voltando Esqueci de falar pra mostrar pra vocês também Porque eu não tava com a Cargo Pro Medo de andar no centro aí com a câmera na mão É cidade grande É, a gente comeu, gente 3 pastéis e 1 refresco Tipo em suco de máquina, né? Por 6 reais Barato, né? Muito barato E gostoso Tá feito na hora A gente comeu então Deu 6 pastéis 2 refrescos por 12 reais Por 12 reais Aí o Zayudinho aqui Pegou mais uma torta de frango Por 5,75 e a Tami pegou mais um pão de queijo De 1,80 Gente, meu Deus Que barato Barateza Barateza Tudo gostoso Esse é o nosso quarto Como até mostrou O tour é bem rápido Esse aqui é o escritório Guarda-roupa Cama Cama Geladeira TV E banheiro E lá é vista Tchau Bom dia, galera Bom dia Bom dia Gente, o carro não vai ficar pronto hoje O mecânico avisou a gente ontem Que provavelmente só sexta-feira mesmo Hoje é uma quinta e é feriado Fazer o que? Faz parte Então vamos fazer o que? Vamos lá descer pra tomar um café agora E depois vamos ver o que vamos fazer aqui em BH A gente sabe que tem o Mercadão Municipal Que o pessoal já tá até avisando a gente A gente fez uma live ontem lá no Instagram Então a gente talvez vá lá no... Nesse Mercadão Tem um shopping aqui perto pra bater uma perna Vamos ver Conhecer um pouco E a gente vai ter que ficar mais uma noite no hotel Então eu vou gastar mais uma vez Mas esse aí, faz parte Vamos lá tomar um café agora Então é isso, né? Vamos ver Quanto vai ficar pronto Vai ficar pronto sexta É, a Thami tá pro Instagram É, a galera do Instagram é viva aqui, ó E... Galera Como o Ricardo falou antes Nosso carro não ficou pronto Então já tomamos um café Ficamos um pouco ali na recepção Porque essa net é um pouco melhor E agora vamos bater um pouquinho De perna Vamos até o shopping Que fica a 800 metros Aqui do hotel Já que estamos sem carro, né? E amanhã a gente vai conhecer O Mercado Municipal Que já falaram pra nós também Ele fica um pouquinho mais longe Só que a gente não vai hoje porque é filiado Vai tá mais cheio Então a gente vai amanhã de manhã Pra aproveitar um pouquinho mais Então vamos lá E aí galera Andando aqui na Cidade Centro de BH Procurando um shoppingzinho Pra dar uma volta pra almoçar A gente ligou a câmera agora Porque a gente passou por bastante É... Não é preconceito, né? Mas bastante morador de rua Daí a gente também não queria filmar eles, né? E é meio complicado andar com câmera Sei lá Mas vamos indo lá O pessoal do hotel explicou aqui, né? Aqui tem que tomar cuidado Não dá pra dar bobeira não Dá pra dar bobeira Ainda mais com câmera na mão Com câmera na mão Por isso que já tá filmando com a GoPro Com a GoProzinha mais pequena Chama menos atenção, né? Isso aí Gente E quando eu falo que eu odeio Cidade Grande É que eu odeio Não sei se todas Mas essa aqui fede também É que nem São Paulo Fendeu? Do Rio Fede é xixi É... Cheiro ruim, né? É... Parece São Paulo É, parece São Paulo É, também é 3 milhões de habitantes, né? Quase 3 milhões Isso e... E eu peguei mais uma bistequinha de porco Que na verdade aqui a gente chama de tutuzinha mineira Então não sei se é o feijãozinho Que é o tutuzinho E mais um repolizinho refogado com bacon Vamos comer agora, bora Depois de comer, galera Estamos aqui, ó Andando de roda gigante Ah não, de escada rolante E agora eu vou pegar um sorvetinho Vamos achar Lá embaixo tinha muita fila Vamos ver se a gente acha um com menos fila Hoje o tracking tá diferente Hoje o tracking tá diferente Faz tempo que eu não vinha Passear no shopping Aqui, ó Tem um casquinho aqui Tem um chiquinho de sorvete Chiquinha Tem um casquinho Não sei quanto é que tá Vamos lá, galera Vai que eles acham esse filme famoso Vamos gravar com a câmera Vamos lá Achar vocês Vamos mostrar pra vocês um sorvetinho Tami tá toda boba, gente Que eu vou dar um sorvetinho pra ela hoje Agora sim, galera Mulher feliz aí A gente até tirou a máscara Ela nem se aguenta Tá se bobando toda já Bom? Bom? Já estamos de novo no hotel Trabalhando Tami tá lá, ó Deitadorna Estando fotos e vídeos E galera O rapaz da oficina avisou a gente Que o carro vai ficar pronto hoje A gente não sabe que hora certo ainda Mas aí eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Senão vai ficar muito, muito aleatório Esse vídeo aqui, né? Mas a gente de manhã A gente fala mais pra vocês No próximo vídeo A gente fala mais pra vocês Sobre Sobre o carro Certinho O conserto Quanto custou E tal E também No caso amanhã mesmo Que a gente vai estar colocando O vídeo todo dia Tem vídeo de segunda a segunda Nesse canal Então amanhã também A gente vai mostrar O mercado municipal Aqui de BH Então beleza, pessoal Então até amanhã Se você gostou desse vídeo Curte, comenta e compartilha E não deixe de acompanhar As nossas histórias Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON